Bom dia, alvorecer! Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril, mais uma semana maravilhosa que se inicia. E se eu te falar que existe um potencial lindo de criação aí dentro de você? Em quanto tempo você começa a se questionar de forma negativa? E se eu te disser que tem uma porta aberta, cheia de novas e maravilhosas possibilidades pra você? Em quanto tempo você vai começar a reclamar do que está acontecendo agora na sua vida? Se eu disser que existe sim o amor conjugal que você sonha, em quanto tempo você já começa a falar Ah, mas cadê esse amor que eu não acho? Você percebe? Consegue entender o propósito desse exercício? Como é mais fácil já emendar numa reclamação e numa negativa ao invés de dizer Poxa, eu recebo com alegria essa profetização. Manifesto isso na minha realidade aqui e agora. Quando lhe disserem coisas positivas sobre você, não foque no que está negativo. Tome aquilo como verdade. Receba sim como um elogio. Quando alguém senta ao nosso lado e fala das nossas qualidades, nem sempre há bajulação ou interesse. Muitas vezes é realmente o universo te mandando uma mensagem de luz. Te dizendo que o que você pede o tempo todo está sim sendo atendido. Então, aprenda a receber. Para de fato você receber. Aceite elogios. Aceite cumprimentos pelo seu trabalho. Não diminua nada e foque no negativo. Foque na grandeza das possibilidades. E hoje, o recado da espiritualidade e que agora você vai conseguir receber é O amor pelo que você faz com criatividade abre as portas de todos os seus sonhos. Foque em criar e manifestar a vida dos seus sonhos. Essa semana está perfeita para isso. Estamos entre eclipses. Aproveite dessa energia e escreva todos os seus pedidos para o universo. Na próxima temporada de Eclipse, veremos o quanto conseguimos realizar. E uma dica amiga. Use a sequência de Grabovoi 519-7148 para potencializar. E se você não sabe o que é Grabovoi, tenha uma aula completa no portal Alvorecer. Vale demais a pena assistir e começar a usar essas sequências numéricas na sua vida. Elas promovem verdadeiros milagres. A afirmação do dia de hoje é Aceito com alegria as possibilidades maravilhosas que o universo está me enviando agora. E a meditação do portal Alvorecer para hoje é Conexão à Genuína Alegria. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã!